Foi inaugurado na Vila Iguaçu, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo, a nova sede do projeto Construindo Saberes, mantido pela Fevale e com parceria da Prefeitura. Confira na reportagem. O local vai beneficiar cerca de 70 crianças. O objetivo é desenvolver diversas atividades por meio de aprendizagens e interação. O projeto Construindo Saberes já existe há quatro anos e dispõe de seis educadores mantidos pela Fevale. A nova casa foi aprovada pela coordenadora que já pensa em outras ideias. Hoje tem um potencial muito maior para atender as crianças com muito mais qualidade, o espaço é mais adequado, porque antes era todo aberto, a gente não conseguia definir a identidade das turminhas. Hoje a gente consegue ter isso de forma muito mais adequada, muito mais qualificada. E hoje a nossa expectativa é de conseguir desenvolver a oficina também para os pais, que a gente possa estar potencializando cada vez mais essa comunidade, que bom se dedicou, que se empenha para que o projeto se mantenha, e a gente quer que eles continuem sendo sujeitos políticos e ativos nessa sociedade que eles estão inseridos. No dia do evento estiveram presentes pais, alunos, professores e autoridades que prestigiaram a apresentação das crianças. Além da abertura do laço inaugural e da assinatura data de reunião, foi feita uma visita às novas acomodações da casa. A parceria da Fevale com a prefeitura foi elogiada. Excelente parceria, porque nós temos aqui uma escola infantil atendendo 70 crianças apenas com o custo do aluguel para o município. Se fosse uma escola do município, ela certamente teria um custo muito mais elevado e às vezes a gente não tem esse dinheiro. Então para nós é uma parceria extremamente positiva, tomara que muitos mais nos proponham parcerias desse tipo. Então essa preocupação que a Fevale tem junto com o poder público, a gente consegue somar forças diante das demandas comunitárias que Novo Hamburgo apresenta. Então o interesse da Fevale é justamente esse. Por ser comunitário, a gente consegue interagir com a comunidade e soma os esforços juntos com o poder público no sentido de contribuir com todos da sociedade de uma forma geral. Vamos rodar, bater as mãos, vamos pular.